Fala meu filho, fala minha filha, chegamos! Eeeeeee! Gente, chegamos aqui no centro de Petrópolis e a chuva chegou antes da gente, porque tá uma chuva, um pé d'água Se você mora aqui, você já sabe, se você não mora, eu te conto Aqui quando chove, é impossível de você andar na rua Impossível que as pessoas andam com guarda-chuva Elas param pra bater papo embaixo da pouca marquise que tem Quer dizer, é o caos na terra Vocês devem ter visto no meu vlog de Madrid Que eu confessei que sou apaixonado por panetones Então o que eu pensei? Falei, vou nessas lojinhas, sabe essas lojinhas tipo Não sei o que é do biscoito, não sei o que é lá do biscoito Então, pensei, vou ver os panetones mais em conta que tem E vou comprar pra testar Vamos testar esses panetones que dizem que são panetones Que dizem que são chocotones e a gente vai falar sobre eles Vou garimpar uns e já volto, tá? Parei aqui que não tá chovendo pra poder falar, né? Mas a gente volta Chegamos aqui naquela loja que tem biscoito do nome, não sei se vocês sabem E a nossa meta de hoje é encontrar os panetones mais subestimados desse Natal E eu serei o testador de panetones Vamos testar, vamos ver Vamos ver o que essa loja nos oferece, olha só Encontrei aqui o nosso primeiro candidato O panetone Casadouro A caixa é bonitinha pra dar de presente, ó E o precinho R$ 4,99 Vamos levar Ó, nós vamos provar Deixa eu separar Fermentação natural Chocolate Gota de sabor chocolate Então não é chocolate, meninas, não é chocolate Gente, falei ali com a minha amiga do caixa Ela tava me dizendo que aqui só tem dois tipos Que é o panko, que eu vou mostrar pra vocês E o casadouro Vou pegar, peraí Se bem que o panko, pelo que ela falou e é verdade Ele não é barato, né? Ele é, olha lá, panetone com gotas de chocolate Com gotas de sabor de chocolate ao leite Então também não é chocolate, menina E o precinho Vamos pegar um aqui pra gente poder levar Vamos, senhor panko Gente, os nossos dois eleitos estão aqui, ó E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Vocês fiquem aí que a gente vai caçar mais Aqui tem aquela marca babadeira, ó Que essa aqui eu não vou nem comprar, né, gente? Que a gente sabe que é bom Bom, também é bom até a página 3.2, né? Vamos andando e vamos caçar mais Tem mais uma loja ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá E a chuva, dá lixuga no longo Gente, Zanzeia é aquela cidade, Petrópolis inteira Uma chuva e eu já falei que o povo não sabe andar Um bando de povo embronha Aí, ó, amassou só, meu Deus do céu Boa noite Aí vim aqui no Extra, porque aqui no Extra já me disseram que tinha umas outras marcas, né? Aí tem essa daqui, ó, Espírito Tem o Tome, que também é o mesmo rolê, ó Com gotas e sabor chocolate Quer dizer, não é chocolate Mas a gente vai fazer o quê? Vai levar, vamos levar Gente, acabamos de chegar aqui no Olimpo dos Panetones É um mundo de panetones E hoje eu tô com a minha amiga Manuela, hein? São Pelle, hein? Tá aqui, ó Oi Gente, ó, achamos aqui o Visconde Que também, ó, é gota e sabor chocolate, ó Gota e sabor... não é chocolate, hein, meninas Que ele tá R$13,99 Meio caro de um panetone que não é de chocolate Visconde Vou juntar aqui com o meu Tome, que eu já tinha pego ali no outro E a gente vai seguir Esse aqui, esse aqui parece um bom concorrente também, ó Esse vilagem, ó Olha lá, Espia Olha lá, ó R$8,99 também Vou levar um, pega ali, Manoela Agora eu já tô aqui com meus concorrentes E agora a gente vai pra casa ver isso daqui, ó Só que a Manoela não vai pra casa Porque a Manoela tem a casa dela, né? E eu vou sozinha comer essas coisas maravilhosas aqui, ó Pode ser que seja bom? Pode ser que seja Mas pode ser que seja ruim pra cacete também Eu vou ter que comer isso tudo seco sozinho Então é isso, gente, ó Tem lá no carro dois, aqui tem mais três E eu vou comer panetone, né? Que o personal trainer não me veja Vambora, vambora Um beijinho e... Tchau Fomos, beijo Ah tá, beijo Voltamos pra casa E só foi o tempo de eu fazer um cafezinho Porque se tem uma coisa que eu amo mais que panetone É panetone com café com leite, gente E um café com leite fresquinho, sabe? Então vamos lá Nossos concorrentes estão aqui embaixo, ó Primeira bolsinha A primeira bolsinha a gente comprou lá na loja do biscoito Lembra aquela loja que tem biscoito no nome? Lembra? Ele custou 10 reais e 99 centavos Aí tem o mais baratinho de todos Que foi 4,99 Que é o casadouro Aí lá no extra com a Manuela A gente comprou esse aqui, ó O Visconti Que foi 11,99 O Village Que foi 8,99 Também, ó 8,99 E teve o Tormi Que foi o último concorrente Ó, sempre em carabouço Vocês vão ver Que foi 8,99 também Gente, esses são nossos 5 concorrentes Que são panetones Que são mais em conta E vamos ver qual deles é bacana Pra você dar de presente Ou pra você comer Se você é fanático como eu Com panetone Você vai comer Eu vou achar tudo ótimo Então vamos fazer o seguinte Vamos botar o mais barato pro final, ó O Visconti Que tá se achando Tá se achando Muito caro Aí vamos botar o Village Que é uma marca que eu nunca ouvi falar Tome E o Casador Primeiro ponto que de cara A gente vê a embalagem Todas as 5 tem embalagem bonitinha Se for um presente Gente, pra mim eu ia gostar Não sei De repente pra minha mãe Eu não daria um barato desse Mãe sabe como é, né? Mãe é assim mesmo Minha mãe eu não daria Mas de repente, né? Sei lá Não sei Vamos ver se a gente daria Aí eu vou achar tudo maravilhoso Vou achar tudo delicioso Hummm Vamos começar pelo Visconti, ó Sabe o que que todos eles estão escritos Sabor gotas de chocolate? Porque na verdade eles não são chocolate O que tem dentro deles não é chocolate É chocolate fracionado Você sabe o que é chocolate fracionado? Essencialmente o que ele tem de diferente É que ele não tem manteiga de cacau A manteiga de cacau é substituída pela manteiga de palma Mas essencialmente é isso O sabor muda um pouco A textura muda um pouco Mas Brasil Quem somos nós na fila do pão, né? A gente é enganada todos os dias, né? Isso aqui é só um susto de beleza Gente, vocês sabem onde veio a tradição do Natal? Do Panetone? Vocês já ouviram falar? Panetone surgiu na Itália Por volta do ano 900 Quando um padeiro Ele já cansado Terminando de preparar os pães Para o dia de Natal Ele estava muito cansado Então em vez dele jogar as uvas passas Na torta que ele estava fazendo Ele errou jogando a massa do pão E aí quando ele viu que ele tinha feito caca Ele pegou frutas cristalizadas Os outros ingredientes da torta E mandou dentro do pão Fez, terminou, assou E levou para o chefe dele Já achando que ele ia levar um Ó Um... Esculacho, né? Porque quando a gente erra no trabalho O que a gente leva esculacho, né? Mas não O chefe dele amou Levou para a ceia de Natal E naquele dia O chefe nomeou o pão como Panetone Panetone Ah, que delícia, gente Vamos abrir Vamos abrir Então, gente O primeiro quesito que a gente valeu São as caixinhas Todas são bonitas Uma até que é muito interessante Que é a do Village Ele tem braille Ó Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó, gente Ele tem braille Então é bem interessante isso aqui As outras eu não percebi Como essa está aí em cima Eu já vi Vou ver primeiro de tudo O aroma Tem um aromazinho bom Sabe aquele aromazinho de Papai Noel? O de Natal? O de família? Ai, não De família é briga Vamos ver Ó Peguei a faca aqui da produção Ah lá, estou usando a faca Vamos ver se ele vale R$11,99 Se eu daria de presente para minha mãe Gente, ó Ó Ó isso Ai, gente Gente, mas A massa é meio Meio pesada Achei pesada Mas vamos ver Ah, gente Aliás Se vocês não viram Eu já falei dessa minha obsessão Por panetone Todos os vídeos Porque realmente Eu sou fanático Por panetone E vou deixar aqui no card Para vocês Um vídeo que a gente fez Lá em Madrid Onde eu mostro Vários panetones Inclusive vegano E vou deixar também O vídeo da gente montando A árvore de Natal Que apesar de hoje Ser dia 25 Ainda é Natal, né Meus amores Vocês veem Vou deixar aqui no card Ó Para mim está maravilhoso Mas a impressão que dá É que ele meio que Deu uma solada A gente machiga Vira um trem na boca Assim Visconde foi Vamos no Panko, ó Panko também Gota sabor de chocolate Manteiga de palma Macio E molhadinho Ó, dona Panko Desculpa, não é nada pessoal Mas a gente tem que tentar, né Tem que experimentar Vamos tirar aqui, ó Esse aqui eu já achei mais bonito Tá amassadinho Porque é massa mesmo, né Mas, ó Parece fofinho mesmo Vamos ver a história aqui Como é que é A gente marca assim A gente marca assim Aí parte aqui Espia O povo aí te ria Espia Vamos ver Gente, vai ter panetone Para eu comer aqui Até o Brasil Voltar a ser Colônia Ih Deu ruim aqui Gente, como assim? Não, peraí Gente, não tem chocolate Isso aqui Olha aqui E o cheiro É um cheiro diferente É um cheiro Me lembra mel Bom, a cor é bonita Ó, o corte Eu gostei Hum, ele não é um treco Tá vendo, ele é Gente, ó Esse aqui O chocolate é mais gostoso Mas esse aqui tem um sabor frutado Que não me agrada Ó, gostei não Dona Punk Desculpa Estou aqui avaliando Hum, ele lembra Parece um sabor Lembra banana Não sei Uma fruta Que eu não gostei Gente, então Ele custou R$10,99 Quanto eu pagaria nele? Eu pagaria nele R$4,99 Não mais que isso Como? Eu e minha avó Hein, vó Ô mãe Mostra aí pra minha avó Né, avó A gente, ó Com cremezinho de leite A gente, ó Sapeca ele Agora vamos lá pro Vilagem Gente, esse aqui Foi R$8,99 E ele não é Gota sabor chocolate Ele não é fracionado Tá escrito aqui Paletone com gotas de chocolate ao leite Ó, dona Vilagem Já tô garrando um amor pra vocês A gente até bebeu uma Um refrigerante de cola E Cheiro diferente Sabe fruta Frutas não Sabe coquinho Lá em casa a gente chamava de coquinho Mas coquinho Na minha casa É Nozes, avelã Aquela amêndoa doce Sabe? Minha avó comprava isso A gente chamava de coquinho Ai, vamos comer um coquinho Era aquilo que a gente comia Me lembra a junção Dos coquinhos Me lembra Natal Tem cheiro de Natal Vamos ver Ah, e esse Dona Vilagem Ó, errou na mão Ih, sequíssimo Foi R$8,99 Esse Seco Não vou nem tirar um pedaço grande Só um pedacinho pequenininho Sequíssimo Dona Vilagem Sabia que eu tava com esperança Na senhora Olha lá Olha lá, espiga Ó, a fatia Tem chocolate mesmo Ó, isso aqui já ganhou no meu ponto Ó, ó Ó, gente Chocolate Mas vamos ver Ó, corte bonito Gente, ele é seco Não vou mentir É seco É gostoso Mas é seco Dona Vilagem Não sei não Não sei não Ó Caixa ok Inclusive Tem ali o braile Isso aqui eu fiquei decepcionada Eu tava Ô, Dona Vilagem Eu tava Certo que essa caixa Tava tão bonita Que eu falei Ele vai ser bom E agora Quanto que eu pagaria Nesses vilás, gente É R$6,99 Igual o pão Eu ia comer, gente Eu como Isso aqui, ó É um pra cada dia da semana Eu como tudo Ih, tu acha que eu ligo? Se nada der certo A gente joga um brigadeiro em cima Vamos ver Agora vamos pro tome Que foi R$8,99 Ó, quem é que fez isso aqui? Pão durata Ó, da mesma fábrica Vamos ver Ó Só de abrir o cheiro Muito bom Ó, gente Gota sabor chocolate também É outro que não é de chocolate Na verdade É a disputa Do chocolate fracionado, né? Só o Vilagem Que também tá na Vilagem Eu quero cortar Gente Eu quero cortar E ver esse panetone assim Cheio de chocolate Não vi nada disso Eu Corta aqui Corta aqui pra eu saber Corta aqui Manda, ó Espiar esse esquema aqui, ó Vamos lá Vamos enfiar a faquinha aqui Pra tirar Gente Vamos ver a fatinha Estranho Engraçado, né? Que eles são feitos Na mesma fábrica Mas uma diferente do outro Será que cada um tem uma fórmula? Se alguém souber Me diz aqui no comentário Deixa eu ver Ó, já gostei do corte Hum Dona pão durata Tem um problema aí Mas então tu visponde Quanto toma Ele vira uma massinha na boca É bom É bom Gente, é bom Todos aqui superestimados Ó, minhas lindas Ninguém aqui vale o que eu paguei, tá? Esses aqui São saborosos Gente, dona Tome Dona Vilagem Dona Punk Dona Visconde Não fiquem chateadas comigo É saboroso Mas não é do meu paladar É isso Passando pano, né? O Brasil vive Passar pano, né? Por que que eu não posso passar? Vamos para a Casa Douro Que é o mais barato de todo 4,99? Ele já está dizendo ao que vem Bom, pessoal Antes do último E mais esperado Panetonezinho Mais barato O mais subestimado O mais eu na vida Eu na vida sou um panetone douro Mentira Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Para aquele seu amigo Para você me ajudar a crescer E a gente assim Poder falar para mais gente Para ter mais gente Para opinar Para falar Estou aqui por vocês, meus amores Deixa aqui nos comentários O que vocês querem que eu fale Outras desenhas Onde a gente vai caminhando Tá bom? Então chega de enrolação Vamos para o Casa Douro Olha lá Despeio Engraçado Esse aqui não tem cheiro Ele está bem fechadinho Pesado Esse aqui tinha em todas as lojas Com o nome de biscoito Todas O cheiro Engraçado que ele não tem cheiro De panetone de chocolate Ele tem cheiro de panetone de frutas Vamos ver Está bem moreninho Adoro moreninho assim Vamos ver Marca lá Marca cá Bimba Olha, respira Gente Dona Casa Douro O mais barato Custou R$4,99 Vamos ver Ai, gente Sabe o que ele está me lembrando? Ele está me lembrando O do mercado Esse do mercado Que a gente Compra no pacotinho Que não tem marca Que é do Sei lá Da marca do mercado Olha lá Despeio Ih, Dona Casadora Esse eu não gostei não, gente Comeria? Comeria Certamente Qualquer uma que eu como Até a caixa Bobiana Gente, não vou continuar Esse aqui de verdade não dá Ele é seco Sequinho E é uma saroquinha E não tem muito sabor Se eu for na casa de vocês Eu vou comer E vou achar ótimo Porque quando eu era pequena Minha avó falava Olha, não faz respeito Na casa dos outros Se te oferecer Você come Na minha casa Eu não como algumas coisas Não como dobradinha Não como giló Mas se eu estiver na sua casa Que está me vendo Eu vou comer Entendeu? Eu vou comer Porque minha avó me ensinou Que precisa se comer tudo Né, avó? Não pode fazer Ele vai na casa dos outros Dona Casadouro Esse aqui de verdade Não tem condição de comer Então vamos lá Agora que a gente comeu Ele Vamos recapitular os preços Visconde 11,99 Panko 10,99 Village 8,99 Tudo 99 Um centavo pra gente Não volta, né? Tome 8,99 Casadouro 4,99 O Visconde E o Tome Eles são muito próximos Não sei se é porque Eles são da mesma fábrica Mas assim, tanto o aroma Quanto a textura Quanto o paladar Eles são bem próximos Bem próximos mesmo Eu não senti nem muita diferença De um pro outro Eu pagaria Em qualquer um dos dois 6,99 O Panko E o Village Eu compraria Na banquinha do mercado Pagaria 5,99 4,99 Que é o que costuma Custar, né? E o Casadouro Eu não compraria Não compraria de coração Dona Casadouro Desculpa Agora Esse daqui De verdade Não gostei Meninas Esse aqui De verdade Como? Como? Mas é bom? Não é bom Se eu dou um paletone Desse pai Mas ela me arrebenta Arrebenta ou não arrebenta, Beth? Mas assim que eu for Pra casa da minha mãe Passar Eu vou deixar lá Pra ela provar a todos Eu vou ver se eu gravo Um vídeo pra vocês Eu boto lá no meu Instagram Vocês já me seguem no Instagram? Vocês estão aí me olhando Me seguem no Instagram Me seguem lá no Instagram É Thiago É Aceva Vou por aqui, ó Gente, eu não sei onde é É por aqui Vou botar aqui nessa parte inferior Tá? Me segue lá Então é isso, meus amores Ih, gente Lembrei que eu tenho uma coisa aqui Ah, pera lá A produção adora Uma loja de conveniência Sábado a gente passou Por uma loja de conveniência E pra ele comprar alguma coisa O que a produção comprou? Não lembra Alguma coisa Eu falei Ai, vamos comprar um paletone Vamos ver Comprei o paletone O paletone comprei na Select, ó Pra vocês verem, meninas Que eu não tenho por que mentir pra vocês Que eu amo paletone, né? Ó, esse aqui Já é uma coisa mais diferenciada Porque olha a caixa A caixa já é diferente de todas De todas Deixa eu ver quem fez Pandurata, ó Nós temos três concorrentes da Pandurata aqui Vamos ver esse daqui Esse aqui é uma edição de Natal Do Posto Select Que não tem pra vender no mercado E ele tem um preço muito bacana pelo que ele é Paguei 20 reais 19,90 Nem é 99 É 19 e 90 Aqui, meninas Bebidas Olha lá Assim Ai, como é que vai ficar o vídeo? Assim, ó Olha lá 19,99 19,90 E a caixa é mais bonita É uma caixa mais bonita Mas eu acho que ela é mentirosa Eu acho que a Pandurata não é dessa altura, não É pra dar essa... Isso aqui é um plus, meninas Na verdade é um plus Porque eu não vou ficar com esse gosto De vocês na boca, né? Eu quero ficar com o bom Ó, vamos lá Gente, só de abrir já vem aquele cheiro Ih, gente Mas esse o trezinho É o tamanho do bichinho Vou até ele aqui em cima de todos, ó Vamos ver Pega lá em cima Ai, gente Ó, espia Caraca Olha aqui Bem chocolatoso Quem gosta de chocolate... Pra quem gosta de chocolate... Aqui, ó Vamos lá Vamos pegar aqui a... Ah, gente Ó lá Espia Olha aqui Ai, eu gosto de comer assim O Noahzinho fazia doida, hein? A Noah não pode ver o cachorro passando que ela dá show Gente, passou no select Vai abaixo de ser Leva esse panetone Maravigold Gente, uma delícia Super vale a pena Joga esse aqui, ó Compre esse aqui Nem perde tempo com os outros, não Gente, então aqui eu me despeço de vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Curtiu? Deixa comentário aqui Escreve, pergunta Me diz se você já provou algum desses Eu quero conversar com vocês E eu vou ficar aqui, né? A gente volta dentro em breve Eu, a Luna, a Noah Agora tem a chata da Manuela junto A gente volta uma hora E a gente aparece de novo na sua tela Só não passei embaixo da mesa Que essa mesa não dá Mas um dia Ei de ter uma mesa Eu vou passar por baixo Hein, Ana Maria? Culpa da Ana Maria Quando eu era criança Minha avó via Ana Maria Eu via de ponta a ponta Eu amava o programa da Ana Maria Hoje em dia eu não tenho tempo Porque é muito cedo e eu trabalho Mas antigamente Gente Olha lá, espia Beijo Luna, você não pode Parou